O sábado foi marcado por atos importantes para o grupo escoteiro Coroados de Pato Branco. Na Praça Presidente Vargas, entre os compromissos, a cerimônia da integração e promessa. Rafael Augusto é integrante do grupo há seis anos. Fala com muito orgulho do escotismo. Aqui a gente aprende como ser cidadão. A gente aprende muito a fazer o bem ao próximo sem pensar em receber de volta. Aqui a gente aprende diversas coisas, como se virar no meio do mato, nos acampamentos. Os chefes ensinam muito para a gente, nós, até ser cidadão, que é a coisa mais importante dentro do escotismo. Cidadania que foi realizada logo após a cerimônia. Arrecadar doces para as crianças necessitadas que não têm oportunidade de ter a Páscoa. E é isso, a gente aprende a ser feliz fazendo as outras pessoas felizes. O nosso fundador do movimento sempre frisava que era importante estar ajudando a sociedade. Isso é importante no meio em que a gente vive. Então é isso que a gente tenta trazer para eles. É importante dentro da nossa cidade, dentro da nossa sociedade, estar ajudando não só as crianças, mas a gente já teve vários projetos, como arrecadação de agasalho. Então a gente sempre está envolvido nisso. E é importante para as crianças e para a gente também. Os integrantes se dividiram em grupos e ficaram no acesso aos mercados parceiros da ação, localizados no centro da cidade. O cliente era abordado, recebia o material da campanha solidária e era convidado a doar. Vamos estar fazendo a arrecadação de doces, bolachas, essas coisas mais destinadas a Páscoa. E aí a gente vai estar fazendo a entrega desses donativos para o projeto Jojoca, que eles já têm um público-alvo, que eles vão estar fazendo essa distribuição. Ainda é possível fazer doações. Pode estar entrando em contato nas nossas redes sociais, grupo de escoteiro Coroados, acha a gente aí no Facebook, no Instagram. Bem tranquilo para estar recebendo essas doações.